O seu veículo está equipado com luzes 100% LED à frente, atrás, para proporcionar a melhor intensidade luminosa e uma visibilidade ideal. Com este anel na posição auto, as luzes diurnas acendem-se automaticamente quando o motor é ligado, sem que seja necessário utilizar a haste. Estas luzes apagam-se automaticamente quando o motor é desligado. Lembre-se que, no modo auto, os médios ascendem-se e apagam-se automaticamente consoante o nível de luminosidade exterior. Para ligar os mínimos, roda o anel para este símbolo. Para ligar os médios, rode-o para este símbolo. Algumas versões do veículo dispõem de um sistema de faróis adaptativos. Esta função ajusta a largura e o alcance dos feixes frontais para se adaptarem às condições da estrada do veículo. Pode ligar e desligar o sistema a partir do ecrã multimédia. Aceda ao mundo veículo e, em seguida, clique em Veículo. No separador exterior, selecione Iluminação e, em seguida, ative ou desative as luzes de visão adaptativa. Note que, em tempo de chuva ou nevoeiro, quando o sistema de iluminação dianteira adaptativa é ativado, pode adicionar uma função de mau tempo que substitui a utilização das luzes de nevoeiro dianteiras. Rode este anel para a posição auto e este para este símbolo. Para desligar manualmente as luzes de mau tempo, prima novamente o botão rotativo. A luz indicadora no painel de instrumentos apaga-se. Para ligar as luzes de nevoeiro de traseiras, rode o anel para este símbolo e solte-o. Repita a ação para as desligar. Note-se que esta luz laranja no painel de instrumentos indica que as luzes de nevoeiro de traseiras estão ligadas. Para ativar os máximos, o motor deve estar a trabalhar e os médios acesos. Basta pressionar a haste de luzes assim. Para voltar aos médios, empurre novamente a alavanca. O seu veículo está equipado com máximos automáticos. Quando a velocidade for superior a cerca de 40 km por hora, se os níveis de luminosidade exterior forem reduzidos e não for detetada qualquer fonte de iluminação, o sistema acenderá automaticamente os máximos. Os máximos passam automaticamente para médios quando existe um veículo à sua frente ou quando um veículo se aproxima em sentido oposto. Bem como ao entrar numa zona com iluminação rodoviária ou ao circular a menos de 40 km por hora. Para ativar a luz de máximos automática, coloque este anel na posição auto e em seguida prime este interruptor. Este testemunho é apresentado no quadro de instrumentos para confirmar a ativação da comutação automática dos máximos. Prima novamente o botão ou prima a haste para desligar a função. O testemunho de máximos automáticos apaga-se. O modo impulsional permite utilizar o pisca-pisca sem acionar completamente a haste. Pressione ligeiramente a haste e o pisca-pisca emitirá três intermitências. Isto pode revelar-se útil quando a rotação do volante não é suficiente para fazer regressar a haste à posição de partida, como por exemplo em autostrada. Este botão acende o sinal de perigo. As luzes apagam-se automaticamente quando desligam o motor, abre a porta do condutor ou tranca o veículo. Quando voltar a arrancar, as luzes ligam-se de acordo com a posição do anel. Por último, a iluminação exterior de acompanhamento mantém as luzes acesas durante alguns segundos depois de sair do veículo. Com o motor parado e a porta do condutor aberta, move este anel para a posição auto e puxe a alavanca em direção a si. As luzes permanecerão acesas durante 30 segundos. Poderá repetir esta operação quatro vezes, sendo que o tempo de iluminação máximo é de dois minutos. Esta função é útil para caminhar numa zona escura após sair do veículo. A CIDADE NO BRASIL